Gente, chega uma idade em que as crianças viram uma verdadeira metralhadora de perguntas, né? E haja colete à prova de balas para esses pais, né? E algumas dessas perguntas acabam sendo embaraçosas. Como responder essas crianças que perguntam coisas assim que às vezes os pais ficam sem saber responder? Bom, quem conversa com a gente sobre este assunto é a presidente do Núcleo dos Piscanalistas do Norte do Paraná, Maria Beatriz Montanz. E é claro que você de casa pode participar com a gente mandando a sua pergunta. Está passando por esse momento? O teu filho não para de fazer perguntas embaraçosas? Como responder essas crianças? Porque a gente tem que falar a verdade. Mas nem sempre a verdade os pais conseguem dizer porque acaba se tornando difícil deles explicar de verdade. O que a gente pode ajudar esses pais, Maria Beatriz? É difícil isso aí, hein? É difícil, difícil porque geralmente são perguntas que pegam em pontos mais delicados, que envolvem intimidade. Mas também acontecem outras perguntas assim, do tipo, por que o céu é azul? Outro dia eu escutei uma assim, por que o mar vermelho? Ele é vermelho? São vários tipos de perguntas, né? Então, assim, tem das mais variadas coisas. O que é importante é que, assim, a gente não tem... Imagina que isso seja uma bobagem, porque as crianças... Não, que coisa parece que está tão óbvio, né? Mas, na verdade, imagine que você está chegando num lugar novo, um país que você não conhece, não fala a língua, não sabe onde as coisas estão, como funcionam. Então, as perguntas das crianças são para isso. Para conhecer o mundo, mas também para se conhecer, para conhecer como é a imagem que o pai, ou a mãe, ou a pessoa que está próxima, faz dela, se valoriza. Porque muitas vezes, você fala, ah, sai para lá, moleque. E se não é idade, a hora que você tiver idade, você pergunta isso, né? Ou até se faz de bobo, né? Fala, filho, vem cá, vamos brincar aqui, né? E não pode fazer isso, né? Porque você está passando uma outra mensagem. Ó, essas coisas que estão na sua cabeça não interessam, sabe? Ser curioso não é uma coisa valorizada, né? Eu não estou preocupada com você. Quer dizer, é muito mais do que aquela resposta para a pergunta que você se intimidou em falar. A gente tem que entender que, assim, quando a criança começa a, por exemplo, engatinhar, a andar, e tem aquela fase das coisas, pega tudo que pega, vai à boca, ou, né, morde, cheira. Por quê? É o recurso que ela tem para conhecer o mundo onde ela está, para saber como ela pode se relacionar, não é, com as pessoas, se as pessoas valorizam o que ela está mostrando. E isso tudo, né, Maria, desculpa te cortando, mas se você valorizar de pequeno, isso vai ter, ajudar muito no desenvolvimento enquanto adulto. Sim, sem dúvida. Você falou uma coisa, a questão da curiosidade, tanto é que a gente até vai trazer uma pauta como essa, a importância de ser curioso. Se a gente, nós adultos, tivermos a mesma curiosidade que as crianças, a gente aprende inúmeras coisas, e a gente pode se dar muito melhor na vida, porque a gente precisa ser curioso, ser curioso, claro que não é curioso de fofoca, tá, gente? Ser curioso para entender, né, o universo, para entender o que está em volta da gente, para entender sobre política, economia, astronomia, enfim, ser curioso para você adquirir conhecimento, não fofoca, tá? Então, mas isso a gente tem muito frequentemente quando você já é mais velho, né, mas começa lá no comecinho. É valorizar, né? Então, assim, de qualquer situação, né, por que a minha mãe sai, outro dia eu vi uma coisa, por que a minha mãe sai de casa e nem falou tchau para mim? Como assim? E um pitoquinho, assim, muito bravo, entendeu? Quer dizer, sumiu, me abandonou, não me importa falar comigo. Percebe que é muito mais complexo do que uma simples resposta, né, ou até aquela questão do por que sim, por que não, também não responde nada. Sim. É uma evasiva. É, porque tem dias que de repente o pai está tão exaurido e a mãe está tão exaurida assim. Ah, tá bom. Ai, por que não, mas por que sim, por que não, por que, então fica naquele embate ali, parece que a criança gosta daquilo. Agora, uma pergunta que eu acho que é muito frequente das crianças, de onde eu vim, como que eu nasci? Isso. Aí a gente tem aquela brincadeira da cegonha, né, tem uma porção de coisas, tem cada pai consegue falar, tem pais que já tem maior dificuldade, como que fica essa questão do nascimento e também da morte, eu acho que é importante a gente falar. Sem dúvida, sem dúvida, né? Então assim, vamos por partes. A questão do nascimento, do bebê. Outro dia vi uma, duas crianças e a mãe chega com a surpresa, olha, a mamãe está com bebê na barriga. E o menino regalou um olho desse tamanho, você engoliu ele? É demais, é isso. Então assim, claro que não engoliu, né? E aí ele começa a falar uma série de coisas das fantasias, percebe que quando você não dá uma resposta, as crianças fantasiam, não existe espaço em branco na cabeça, né? Então, é uma situação muitas vezes delicada, mas também muitas vezes por conta dos medos, das ansiedades do próprio adulto. Porque nem sempre a criança quer uma resposta cheia de complexidades. Mas que idade eu vou falar sobre isso com a criança? Você vai falar a hora que ela der conta de perguntar. Porque se ela perguntou, é porque ela está preparada para ouvir. Então, o que ela pensou? A questão é assim, o que pensou quando fez essa pergunta? O que você imagina? Onde você acha que se encontra isso? Como é que você pensa que faz? Porque muitas vezes, eu já acompanhei situações onde a criança faz uma pergunta dessa para um adulto e ele faz todo um tratado biológico, né? Dos hormônios, dos órgãos, isso e daqui. E a criança ficou olhando assim e não entendeu nada. Até desiste de entender. E aí me pede e depois escuta, mas olha, dá para você me explicar? E aí assim, você vai falar de uma relação, existem um casal? Existe, óbvio, ela está vendo, tem o pai e a mãe que dormem sozinha no quarto, né? Então, tem uma proximidade, tem uma relação mais íntima, né? Que depois você vai poder conhecer, mas que é uma coisa que acontece com os casais. Com certeza, e colocar, né gente, isso, né? Porque quando você fala, de fato, eu já tive a oportunidade de conversar com crianças que têm essa coisa. Olha, a Vani falou assim, mas é isso? Assim, nossa, porque eu perguntei para a tia, não sei das quantas, e a tia falou dos hormônios, dos negócios, que eu não entendi nada. Então, uma coisa... Clariza. É, né? Você não precisa inventar, você não precisa fazer uma coisa enorme. É uma resposta objetiva dentro daquilo que a criança dá conta de entender. Porque é uma coisa você falar com uma criança de 5, outra de 7, outra de 10, um adolescente que já está para lá, é outra conversa. Então, o importante é que os pais entendam o mundo dessa criança, né? Questione, né? Sim, de poder valorizar que ela quer saber e que é importante para ela. Tem que estar chegando participação? Vamos colocar o pessoal que está participando com a gente? Claro, vamos. As perguntas para responder, antes que a gente não consiga. Ó, meu neto é órfão de pai. O pai dele foi assassinado e hoje o neto tem 4 anos e meio. Quando devemos falar a verdade para ele? Olha, é bom que fale o quanto antes e que ele, se eles estão com essa dificuldade, pode esperar o menino perguntar? Pode. Mas se tiver a oportunidade de falar, é falar a verdade, o que aconteceu, por que o pai não está, né? A morte, como que foi, sabe? Até porque depois ele cresce, aí ouve a verdade por outras pessoas, aí fica pior ainda, né? Sim, quer dizer, aí você quebra uma relação de confiança, porque é algo fundamental na relação dos pais com os filhos, é a relação de confiança, porque os pais são a referência de mundo, de gente. Então, pera lá, gente, dá para confiar? Né? Bom, se o meu pai e a minha mãe, que são as pessoas que estão aqui, mais próximas, são os heróis das crianças, não falam a verdade, como é que eu vou acreditar que o fulano lá, né, está me falando a verdade, que a professora está falando um negócio, a professora não sabe nada. Então, explica, se de repente ele está perguntando, aí você já fala a verdade. Já conta, tá? Essa é a orientação para que você, de repente, ah, não sei, busca um profissional para ajudar você, tá bom? Obrigada pela sua participação, tem mais uma pergunta chegando. Vamos colocar aqui, Maria, para antes que dê tempo, está quase acabando o programa. Meu nome é Amélia, a minha neta de 5 anos perguntou como o bebê entra na barriga da mãe. Essa é ótima. Essa é uma... Essa é o clássico, né, pergunta, né? Pergunta clássica. E aí não adianta falar de sementinha só, né? Não, de cegonha foi lá e... Nem de cegonha, nem de... Porque eles querem saber como é que acontece. E, olha, a gente vai falar que isso não acontece? As crianças estão assistindo televisão o dia inteiro e até a noite, né? Quantas cenas a gente não vê em novelas, em filmes, em uma série de programas, onde tem o beijo, o abraço e, muitas vezes, uma relação sexual, né? Então, assim, o que é aquilo? Como essa mãe ou esse pai vê isso, né? Que jeito que dá para falar? Tem uma coisa do homem colocar uma sementinha na mulher? Tem, né? E falar, né? E aí, assim... Mas existe, a sementinha é da mamãe e do papai. Que é um pedacinho do papai e um pedacinho da mamãe que vão juntar, né? E aí vai crescer. Como que vai falar? Ó, o que sua criança dá conta de entender. Exatamente. Tem, ainda tem que usar a palavra assim, né? Tipo, só assim, ó, você já viu falar? Como é que você chama? É pipi? É... Você sabe que vagina tem milhão de apelidos, né? Sim, sabe. Então, qual é a que aquela família usa, sabe? Você tem que adaptar isso para a linguagem daquela criança, daquela família, né? E ela vai entender, vai entender. Se você fala, né? Pode até mostrar, assim, com a mão, a gente fala. O quanto mais objetivo é importante. Bom, resumindo, o nosso tempo está acabando aqui, Maria. É uma delícia falar sobre esse assunto e você é maravilhosa de conversar. Ah, obrigada. Mas a verdade é o que sempre prevalece. É, eu acho que esse é o ponto fundamental. É você não enrolar, você falar a verdade, tá? Não ficar usando de metáforas e poder transmitir para a criança a confiança no humano, a confiança na relação que você tem com o filho, a mãe, o filho ou o pai. Porque isso vai ser muito importante para a construção da imagem que ele tem de si mesmo. Com certeza. Isso é o mais importante, gente. Sim. E a confiança da criança em você. Sim. Maria, obrigada mais uma vez. Deixa eu mostrar o Instagram rapidinho para você que de repente ficou alguma dúvida. Esse Instagram, bia.montance, tá? Entra lá, qualquer coisa, se a gente não responder a sua pergunta, já manda para ela. Tá bom. Obrigada mais uma vez, tá? Prazer em recebê-la aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço.